Fala galera, beleza? Tudo certo? Eu me chamo Túlio de Mello. Seja você bem-vindo aqui ao nosso canal, caso você tenha chegado agora recentemente e se inscreveu. Muito obrigado aí. Comente nos vídeos, deixe sempre seu gostei. Não se esqueça de ativar a notificação do sininho para você, assim que chegar um novo vídeo, você já ficar por dentro. Vim aqui te informar sobre a nossa live da semana. Quinta-feira agora, nós teremos live, ok? Às 20 horas, tá bom? Na próxima semana nós vamos estar fazendo um teste aí, nós vamos fazer as lives, né? Nas próximas duas semanas, vamos fazer no sábado, tá bom? Vamos fazer no sábado em torno de umas 3 da tarde, 4 da tarde, nas próximas semanas. Mas depois da manhã, quinta-feira agora, nós vamos ter aí a nossa live e ela vai estar ocorrendo aí, aquele período de meia hora, 40 minutos, que a gente sempre faz, né? Nós vamos estar falando sobre o walking bass, né? Caminhando sobre o instrumento. Esse foi um assunto sugerido por um de nossos alunos, né? Do curso aulasdecontrabaixo.com. Ele comentou lá e tal, já é um tempo. Então, vamos estar trazendo agora esse assunto. E você aqui do canal, das redes, Facebook, vai estar recebendo esse conteúdo, tá? E já fica por dentro aí do nosso curso, beleza? Então, vários vídeos, aportilas, certificado de conclusão, tá bom? Acesse agora aulasdecontrabaixo.com e saiba mais. Qualquer dúvida, você pode estar entrando em contato diretamente comigo aí, tirando demais dúvidas. Então, não perca, tá? Te garanto que você irá aí absorver um excelente conteúdo, tá? Nessa, em mais uma de nossas lives, ao vivo. Você pode comentar, perguntar, participar, tá bom? É nóis, tamo junto e até lá, hein?